Que ela é uma coisa mais linda do mundo? Cadê ela coisa mais linda do mundo? Cadê ela coisa mais linda do mundo? Mais linda do mundo? Olha o que eu trouxe pra você. 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 É, na verdade, você que me ajudou a conquistar isso aqui. Olá, bem-vindos à Casa dos Bichos. Estou muito feliz hoje aqui em casa, porque estou no mês do meu aniversário. E o YouTube me mandou uma placa, acredito que seja da Casa dos Bichos, porque não tem outra placa a caminho, o meu canal principal para outra placa tem que ser com 10 milhões, e hoje para se inscrever as pessoas escrevem, eu mesmo não posso falar, a gente pede, se inscreve, aliás, se inscreva, deixa seu like. Hoje eu quero agradecer ao YouTube, por mais que a gente reclame e fale, nós criadores de conteúdo, querendo ou não, é a única plataforma de conteúdo, de conteúdo mesmo que a gente tem hoje, que não seja algo instantâneo para você consumir instantaneamente. O YouTube, querendo ou não, hoje, ele nos entregou algo que a nossa sociedade tem que agradecer, ele fez muitas pessoas ganharem dinheiro, fez muitas pessoas felizes, tirou muita gente da depressão, muita gente que ficou, que conseguiu, enfim, lidar consigo próprio, que é a coisa mais difícil do mundo, lidar consigo próprio. E aí, vamos lá, decora aqui, o que que tem aqui dentro, hein? Vamos ver o que tem aqui dentro, hein? O que será que tem aqui? O que será que tem aqui dentro? Você, você conseguiu, uma missão, um canal e algo mais. Um milhão de seguidores, seguidores, seguidores. Um milhão de seguidores, você pode ter começado com poucos, com poucas visualizações, mas a sua voz, a sua paixão, a sua criatividade, eu estou traduzindo, acho que está em inglês, pessoal, tocou a vida de pessoas ao redor do planeta. E a comunidade que você criou, se enriqueceu pelas histórias que você dividiu, e você também dividiu, porque você é parte disso, você é completamente parte disso, você sabe que você é parte disso, você é lindo, vocês são os bichos, a casa é de vocês, porque eu vivo por função de vocês, vocês são a minha vida. Para honrar esse conquista de um milhão, nós apresentamos você com o Gold Creator Award, o prêmio de criador dourado. E a gente espera que você, especial reconhecimento, etc, etc, etc. Neil Moham, o Neil Moham, quem é o Neil Moham? Espera aí, não, contrário, é aqui, assim, agora sim. O Neil, que está aqui assinando, está vendo aqui? Olha, essa aqui é a assinatura do Neil, é. E ele assinou isso aqui para você. Muito obrigado a vocês, todos. Tem que agradecer, tem que agradecer o pessoal, tem que agradecer o pessoal. Olha que lindo que a gente ganhou, ó. Obrigado, Neil, obrigado, YouTube. Nossa, bonito, hein? É nosso, é meu, é seu, é nosso, é nosso, porque nós somos especiais. Tá, hoje eu quero mostrar para vocês o novo habitante da Casa dos Bichos, que também é uma ave. Eu queria só também alertar nesse momento aqui um pessoal que é muito parceiro nosso, que é do Galpão das Aves, e que desenvolveu, para você que é criador, uma ferramenta top demais, cara. Eu vou deixar um link aqui. Se você quiser otimizar suas reproduções de diversas espécies diferentes de aves nossas exóticas, que são aves que não são da nossa fauna, os caras deram, criaram uma ferramenta top demais, cara. Que é um modelo que você não vai errar, você vai só misturar o que tem de melhor no seu plantel, para você otimizar os resultados se você é um criador profissional. Ok, vocês vão conhecer hoje uma ave nova no nosso plantel, e vão conhecer o corrupião. Você sabe que ave é o corrupião? Eu menti para vocês. Eu falei que nunca ia ter um parceiro e fome, porque eu não sou de parceiro e fome. Eu não sou de parceiro e fome, é verdade. Mas tem um único passarinho, que por muito tempo eu sempre admirei, já passou pelo zoológico da casa da tartaruga, muitos anos atrás, num depósito feito pela polícia ambiental, e aí eu descobri o corrupião. Eu já tinha visto na natureza, mas não sabia que era um cara muito bacana, que infelizmente tem poucos criadores. Não sei porquê. E eu acabei adquirindo de um criador, obviamente legalizado, esperei dois anos para que esse bicho pudesse estar em casa. Eu quero dividir esse momento com vocês. Eu fui o número um do iBest em sustentabilidade e meio ambiente. Olha, tem caras grandes ali em WWF, tem a SOS Mata Atlântica, pasta, né? Eu tenho muito respeito pela SOS Mata Atlântica e o biólogo Henrique levou, acho que o primeiro lugar. Nem sei que prêmio é esse, deve ser o prêmio de consolação que me mandaram. O pessoal do iBest, deixa eu ver o que veio. Ó, pô, justo em fevereiro chegou tudo isso, né? Bem no meu aniversário. Quero agradecer a todos que votaram na gente também. Top 3 Brasil. Eu fiquei entre os 3 melhores. 2023. Entre os 3 melhores de meio ambiente e sustentabilidade da internet brasileira. Aí, ó. Aí. Deve valer alguma coisa, né? O cara ali. Será que vale alguma coisa? É, ô, ô. Top. É isso aí. Vamos conhecer o Rupião. Esse cara que eu tava, assim, doido pra aqui mostrar pra vocês. Vem. Quem tá aqui? Quem tá escondido que nem um bichinho mais maravilhoso do mundo que eu tanto amo? Quem que tá aqui? Ela não cresce não? Tá porque o mesmo tamanho sempre? Acho que ele tá pequenininho. Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê? Olha esse cilinho. Olha esse cilinho dele saindo, ó. Dá bichinho. Dá bichinho. É, nosso ariano, sua suna. Olá, pessoal. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Cadê? Esse é o cara. O Cofião é um cara que, primordialmente, é nordestino. Existe também no sudeste, centro-oeste. Não, tá como é gritalhona. Tá como é gritalhona. Tá como é gritalhona. É uma gritalhona. Ele canta muito e ele aprende muito a imitar, sei lá, por exemplo, o controle remoto do seu carro. Não, ele vai imitar, ele vai imitar tudo. Olha essa risada. Faz igual. Ele imita. Ele imita. Ele imita a dor do cacete. Vamos lá, vamos levar pra casa. Eu hoje tô num dia bem, bem diferente. Não sei porquê, quer dizer, deve ser porque eu tô fazendo meus 54 anos e é meu aniversário, não sei lá, porque eu tô num dia diferente. Isso é muito lento, maravilhoso. Tê lá, vai ver. Tô pacífico. Tô aproveitando meu dia. Se a semana foi assim. Você tá assistindo agora, esse programa agora em fevereiro, esse vídeo? Foi um mês muito especial pra mim em vários aspectos. Muitas coisas, recebi belos presentes, muito carinho, novos caminhos de trabalho voltados pro turismo. Tô assim, quem segue o Richard, conhece o Richard, sabe, tô emagrecendo, não é, amor? Quero ficar gato. Tô com dor ainda por conta que eu tô com uma hernia descuridida. Mas tô feliz, tô assim. O grande problema é quando você não tem, perde a direção de onde você quer ir. Mudar de direção, isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Às vezes empurrado, às vezes porque a gente quer. Mas o problema é quando você não tem direção. Você fala assim, puta, parei, agora eu vou pra que lado? Isso aqui não pode acontecer, entendeu? Pra isso você tem a tua família, você tem os teus amigos, você tem o teu trabalho. Isso tem aquilo que você acredita. É a tua fé. Até o próximo, valeu. Lembrando sempre que bem este animal é prioritário, ok? Você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar pra vocês que não. Você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza?